Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Eu não dei por essa mudança. Eu não dei por essa mudança. Eu não dei por essa mudança. Eu não dei por essa mudança.